E elas, nessa contemplação, a gente está ensinando, está dramatizando, e elas estão entendendo na cena o que que essa palavra tem dito, né? E agora vocês também vão ver, elas representando uma parábola da Bíblia, elas representando uma parábola da Bíblia, ensinando. Então a gente leu várias vezes, a gente orou essas passagens, e a gente agora vai contemplar, né? Ver em cena o que realmente aconteceu. É claro, baseado como criança, né? Então tá. O nome desse projeto é Bíblia Falada, e graças a Deus eles têm gostado. E hoje a gente vai apresentar a parábola do filho pródigo. E Jesus disse, ainda. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai. Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os seus bens entre os dois. Portanto, dias depois, o filho mais moço, ajuntou tudo o que era seu, e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado, e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos coradores daquela terra, e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos, da comida para os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer, pai, peguei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e o beijou. E o filho diz, pai, peguei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai o ordenou aos empregados, depressa! Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Também, tragam e matam o bezerro morto. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu, viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro morto. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então, o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro morto? Então, o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu. De novo, estava perdido e foi achando. Amém.